Música 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 Oi meu filho eu vou ser Eu vou ser bem sincero com você Eu to aqui achando que você é um tarado por mulher loira Eu to achando que você é um daqueles Tarado por mulher loira Mas o senhor está mais do que correto Senhor McFarlane Eita Tá bom, tá bom, pode ficar com minha filha Ela é loira Eu adoraria dar um passeio Mr. Marcy Claro, eu quero netos Saia da minha casa Olá pessoas, sou eu Polador Fu, de novo, sejam muito Bem-vindos ao velho Bonfar Oeste Cá estou eu, levando a loira Dona do rancho na minha carruagem Recheada de tesouros e leite Puta merda Puta Não acredita ou não dá Este piano está afinado numa escala Que eu não consigo alcançar Walton's crew has been getting rich Yondra Twin Rocks Eita porra Tem alguém querendo me matar Melhor piloto de cavalo aqui em Sem discutir Ninguém nesse deserto conhece cavalo como eu o conheço Eu só ainda não descobri por onde é que entra a gasolina Carruagem passando Carroagem passando Carruagem passando Carruagem passando Carruagem passando Carruagem passando Carruagem passando Eu acho que perdi o controle dos cavalos Eu perdi o controle dos aaaaaa Levanta as pernas aí pra aumentar a força centrífuga melhor aerodinâmica vai dona maria vai 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 cavalos selvagens ameaça ameaça abra a porta não abra a porta foi um acidente quer que me matar acidente sem querer foi um foi um acidente não volta aqui volta aqui foi sem querer um acidente foi um acidente eu atirei sem querer foi um acidente foi um acidente parado eu vou atirar em você eu estou bem com queimaduras de terceiro grau e um pouco afrodescendente mas bem e pessoal saca só saca só eu vou arrumar confusão com aquele serviçal ali ele não sabe o que o espera eita e porra que pai agora agora com o recorte de pq por aqui sem botiga de sal à aca vem eá eá Merda. Pai. Clama. Chupa meu dedo a lá. Pai. Algarve. Ai, ia. Foi sem querer. Tem alguém lá? Eu não quero morrer. Visto Paladofu, eu sou um cowboy. Eu gostaria de saber se você pode matar gente viva pra entreter os seus inscritos. Só isso mesmo, obrigado. Gente, vi como é que é. Até parece. Eu não mato gente viva. Isso é muito popular, pessoal. Eu só mato. Gente morta. Cowboy Hipster. Aposto que nesse banheiro tem algum tesouro. Aqui não tem merda nenhuma. Esse cara é um gênio. Eita porra, olha lá. Ei, você aí. Você aí saia do cavalo. Mas o que? Porra, menos 50. Mas eu acabei de ser um herói. Ah, então aquele é o bandido. Mas que absurdo é esse? Oxe, peguei você desgraçado. Agora é só recuperar o cavalo. Tá legal. Deixa eu usar o afiador. Deixa eu usar o afiador. Por favor, deixa eu usar o afiador. Só um minutinho. Desculpe-me, mister. Você quer morrer? Obrigado. Sinto que estou fazendo algum progresso. Cansei. Ai, ô, Silver. Cuidado com o lenhador. O just. O uau! O uau! O uau! O uau! O uau! O uau! A uau! O uau! Try watching where you're going, fool! Holy... Oh yeah. You heart is one. And the seams are torn and they. Gettin' you a reason. Olá pessoal, sou eu. Seu lambedor de planetas predileto Mr. Poladofu Para informar-lhes que estou me fazendo de tudo para postar pelo menos dois vídeos semanais Dois, predileto me ter parabéns Poladofu Obrigado amiguinho Me ajude a manter a frequência constante qualificando o vídeo abaixo E deixando seu comentário sobre qualquer assunto que não provoque o Bill Gates Ele é o dono da internet e pode deletar o meu computador Isso ajuda muito na divulgação Muito obrigado Até a próxima Obrigado